Tô passando pra você Um copo, uma cerveja, um esqui, um cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando, carente Fim morando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei De novo eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei porre por você Mais uma vez o meu coração deu PT A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixe aqui sozinho Eu não quero ajuda Por acreditar Que ainda me amava E agora vá Que droga de amor é esse que sentia Ontem era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Que da hora Que da hora